Música Quem comprou esse novo pra colocar na minha pia Não te escuto baby porque eu tô tão high Quem comprou esse novo pra colocar na minha pia Não te escuto baby porque eu tô tão high Porque eu tô tão high Eu tô de vilão, grife da Louis Vuitton Só quero fazer melhor, sei que eu tenho brilho Chabulei mais um filmó, viajando pra milão Whisky no copo, mano não sorri pra foto Tô tendo meu blog, nada deles, tudo nosso, só Acende, puxa, francha, solta, sleia, feita, água, water Muita cala, lot of cops Pensa, bitch, pensa, cora Solta, presa, passa, bola Deixa, bitch, conta, nota Põe, pita, manda, nova Esse hit matou agora Esse hit matou agora Te feito mais uma nota Com as criação, uma tropa No trap, tomou uma cota Abrindo mais uma porta Tô vivendo dia de glória Porque eu tô tão high Tô vivendo dia de glória Tchau, tchau. Tchau, tchau.